E aí Vamos lá! Puxa primeiro, mano! Você consegue puxar o primeiro fiel! Be first, Tabby! Be first! Faz pegada! Faz pegada na calça dela! Trabalha com a tua perna dentro da perna dela! Bom, isso. Bebe para pegada na calça dela! Fecha a posição, Tabby? Fecha a posição! Tira esse braço, Tabby! Tira esse barlet! Não deixa em pegar o seu padrão de chão! Não deixa em pegar o quadril! Trabalho, crabalho! Boa, Tabby! Boa, Tabby! Não tira! Mantenha a debaixo no chão! Escurrega as corcas! Não toque! Sim! Seatbelt! 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 Costa no chão, defende o pescoço! O primeiro pescoço! O primeiro pescoço! O primeiro pescoço! O primeiro pescoço! A mão direita não pode entrar! Marca! Marca a mão direita! Marca a mão direita! Marca a mão direita! Olha o braço! Olha o braço! Olha o braço esquerdo! Na mão direita! Entra o braço por dentro! O braço dela debaixo do meu subaco! Toma! Puxa! O braço debaixo do... Boa! Vai no subaco! O teu braço tem que estar por cima do braço dela! Joga o braço dela no teu subaco! Marca o pulso com a mão esquerda e joga no subaco! Puxa! O braço do braço! O braço do braço! O braço do braço! O braço do braço! Preste atenção na mão direita o tempo todo! corrido o braço do braço do braço! O braço do braço! templo marca o braço! O braço do braço! líp e eu chamo o braço! dito lí Dabei! O joelho entra no meio da perna dela. Você tem que dar um coice pra trás. Eu vou brigar pra sair. Traga a mão direita dela. Presta atenção na mão direita. O tempo todo na mão direita. Quando você conseguir se entiquizar, você tem que dar um coice pra trás. Que o joelho entra no meio da perna dela. Mantenha o foco na mão direita dela. Mantenha o foco na mão direita dela. Mantenha o foco na perna dela. Mantenha o foco na perna dela. Não esquece de dar um coice pra trás. Mantenha o foco na perna dela. Mantenha o foco na perna dela. Mantenha o foco na perna dela. Essa aqui acabou da esposta no chão, ó. Continua com o foco na mão dela. Vestita pra esquerda. Pra frente e pra trás, entra no meio. Vamos sair, vamos movimentar. Tira o gancho. Tira esse gancho e roga! Tira o gancho e roga! Para pra direita. Não põe-se com a perna. Não põe-se pra trás. Joga o joelho esquerdo dentro. Não põe-se com a perna. Não tá vacinão! Joga o joelho esquerdo dentro do meio. Não põe-se com a perna. Ela fechou, ela fechou. Põe-se com a perna. Põe-se com a perna. Põe-se com a perna dela. Depende desse pescoço aí também, Ana. Agora! Chuta! Tira o joelho no meio! Esquerda no meio! 4 minutos, Tammy! O oco na mão direita, Ana. Você tem que tentar botar o teu braço por cima do braço dela. Já saiu o gancho. Agora é isso aí, Ana. Espera ela ajustar, não. Ela vai querer pôr o gancho de novo. Via! Via! Vê como é que falta lá. 3 minutos, Jonas! É hora de sair, bora! Mão direita dela! Na mão direita! Marca a mão direita dela! Marca a mão direita dela! Porque o braço vai por cima do braço dela, Ana. Vai ser mais fácil de sair. Aí tá, boa agora! Joga tudo pra direita! Joga tudo pra direita! Ganha a cabeça! Marca a mão! Marca a mão! A mão tem que estar por cima! A mão tem que estar por cima! Não deixa a mão entrar! A mão por cima! Não deixa a mão entrar! A mão por cima! Você só joga pra direita, só toma um que vai por cima! Aí! Comece a escorregar suas costas, Ana! Mota as costas na perna dela! Comece a escorregar suas costas em cima da perna dela! É! Vem do céu! Mandei a ponte! Marca a mão direita! A mão direita tem que estar pro casa! Vai, estica aí! Estica! Estica o pé pra baixo! Vai direito! Se ela pegar na tua bola, você tem que jogar pra cá! Tudo pra cá! Se ela tiver com a mão na rola justa, joga tudo pra cá. Luta pra vir pra cá. Luta pra turstir. Luta pra ter esquerda. As costas no chão. As costas no chão, ó. Faz uma brigada boa e puxa a mão pra caderno. Ela vai querer te jogar pra tua direita. Luta pra vir pra esquerda. Tem as costas aqui no chão. Meu Deus, eu quero te jogar lá em cima. Não é cabeça. Aplausos para a arma não. Não importa, Cami. Aplausos para a arma não, não há cabeça. Cami, um minuto. Aplausos para a arma não. Um minuto lá. . . . Tami, abre-up para ele. Vamos! Atacar o armbar. Armbar, Tami. Armbar. Armbar,跨 o armbar. Armbar,跨 o armbar. Coimbra o armbar,tami. Olha o braço! Olha o braço! Vai pro teu braço! Anda, anda pra tu chão! Anda pra cá! Bota o quadril dela no chão! Veja no chão! Veja no chão! Arca a bola e puxa ela pra você! Ela vai passar perto! Bola! Arca a mão! Continua marcando a mão! David Whitey, please check it out!